Caso o contribuinte tenha imposto a pagar no resultado da declaração, o saldo do imposto de renda pode ser recolhido em até oito cotas mensais e sucessivas. A primeira cota ou cota única deve ser paga até 29 de abril, prazo final da declaração de 2016. As demais cotas, recolhidas até o último dia útil dos meses subsequentes, deve ser acrescida de juros selic. Na segunda cota, incide o percentual de juros selic de 1%. A partir da terceira cota, recomenda-se utilizar o CicalcWeb, Programa para Cálculo e Impressão de DARF Online, no site da Receita Federal. O contribuinte pode optar pelo débito automático, que abrangerá todas as cotas se a declaração for enviada até 31 de março, ou a partir da segunda cota, se a declaração for transmitida no mês de abril. A apresentação de declaração retificadora após 29 de abril acarreta o cancelamento do débito em conta. Entretanto, o débito automático pode ser incluído, cancelado ou modificado depois do prazo final para a apresentação da declaração, mediante o acesso ao site da Receita. A apresentação de declaração retificadora após 29 de abril acarreta o acesso ao